olá tudo bem o vídeo de hoje a gente vai falar vai falar não né vamos passar um dia no rancho hoje a gente não vai falar de ave nem nada é um dia assim diferente a gente tirou assim para dar um descansinho e tá eu aqui com o barão agora estamos aqui esqueci o nome daqui é montmore estamos em montmore no rancho aqui onde fica o nosso cavalinho barãozinho aí hoje nós vamos fazer só uma filmagem diferente aqui lá eles têm uns fazão tem tem pato tem ganso eu lembro tem galinha d'angola eu lembro que tinha pavão não sei se tem ainda pavão eu não não viu os pavão hoje deles aí nós vamos mostrar aqui o passeio a cavalo aqui montmore vou mostrar pra vocês a paisagem vai ser um vídeo bem diferente espero que vocês gostem já se inscreva aí no canal não esquece de curtir o vídeo e ativa o sininho para receber as próximas notificações vamos lá o que é o barãozinho é manga larga paulista o ele é castanho tem as quatro patas calçada e a frente aberta ele não é mineiro tá o mineiro é o é o macho picado se não me engano não entendo muito bem de cavalo não mas esse aqui ele é trotadinho então o vídeo vai ficar assim gente puladinho hoje nós vamos lá no rancho do amigo nosso né barão vamos lá no rancho do marcão a gente coisa mais gostosa sombrinha esse passeio que nós vamos fazer dá mais ou menos quanto tempo barão uma hora para quem não gosta de cavalo gente é muito gostoso viu recomendo fazer um vidinho aí diferente fugir um pouco do asfalto fugir um pouco da cidade de pedra isso aqui é muito bom aqui é bom demais viva natureza como diz meu irmão uma vez correndo em volta da piscina né iuri viva natureza quem tava lá sabe do que eu tô falando pra quem nunca veio pra cá gente montemor aqui tem eles fazem passeio romaria fazem passeio a cavalo esse lugar mesmo aqui que eu tô tô passando se eu não me engano tem percurso aqui de 20 quilômetros 10 quilômetros é a turma vai de um rancho para o outro tem é como é que fala tem desfile a cavalo também eles vêm aqui fazer caminhada tem bastante bike que vem pra cá bike que eu falo é bike moto é bike bicicleta a turma vem pra cá porque a estrada é assim ó sombra árvore agora que é muito bom agora nós vamos fazer um caminho zinho aí de mais oito quilômetros chegou o nosso cameraman nosso cameraman por falta de um cavalo um vai acabar o outro vai de carro nosso cameraman fala oi aí para a turma do canal agora nós vamos lá para o marcão ele vai a cavalo ou ele vai a cavalo o cavalo tá comigo ele vai de carro eu vou cair as bicicletas que eu falei bom dia turma aqui gente eu disse que eu gosto da cidade todo mundo fala oi todo mundo fala todo mundo fala opa todo mundo é que cumprimenta diferente de campinas agora nós vamos lá eu vou desligar o a câmera chegando lá eu volto a filmar porque senão vocês vão ficar aí 50 minutos vendo um vídeo no meio do caminho quando eu ver que aparece assim uma tem umas paisagem boa aqui é que agora eu tô subindo um morro lá em cima eu mostro mais ou menos dá pra ver um monte gente aqui lá no fundo deixa eu filmar barão aqui é uma plantação de milho eu ia filmar mais pra cima só que a cana tá grande lá e não dá pra ver a cidade vamos lá que eu acho que está na metade do caminho e aí o o a o E aí Então, pequenos imprevistos O marcão está fechado O marcão está fechado Mas não vamos parar o nosso passeio por aqui não Vamos lá para o pesqueiro Aí chegando lá A gente solta o cavalo para ele descansar Deixa ele beber uma aguinha fresca E volta Né, Barão? Bora lá Então, como vocês viram A gente ia no marcão Só que o marcão foi viajar O marcão foi viajar Então nós vamos lá no pesqueiro É perto do Sopé, aqui em Montemor Nós vamos lá no pesqueiro E eu vou dividir esse vídeo, gente, em duas partes Porque senão ele vai ficar muito grande Muito grande mesmo E eu espero que vocês estejam gostando aí do passeio Um dia no rancho em Montemor E o outro vídeo que vai ter mais coisa Esse aqui é só o passeio mesmo Eu passei a cavalo E eu vou mostrar para vocês como que é o pesqueiro lá Já que o marcão está fechado No vídeo parte 2 Eu vou mostrar o rancho Que fica o Barão Que é lá que tem o pato Ganso É o pavão Eu não sei se tem pavão ainda Mas deve ter E lá que tem as aves Tá bom? Então vamos lá mais um pouquinho Que faz parte desse nosso passeio A gente ia passar do lado do pesqueiro mesmo Mas não ia entrar Agora pelo menos a gente vai entrar Vamos continuar então Nosso dia no rancho A gente que eu falei para você Para vocês, né? Tem gente que anda de bicicleta Sozinho ou acompanhado Anda cavalo também Sozinho ou acompanhado Aqui é bem sossegado Oi, bom dia Aqui é bem sossegado Para quem procura aí lugar para pedalar Ou tem cavalo Procura um lugar para andar cavalo Aqui é muito gostoso E é bem tranquilo Tem um moço com charrete ali na frente Ele me passou Porque eu estou andando devagarzinho Com o barão Porque eu estou fazendo os vídeos também, né? Estamos indo lá para o pesqueiro Uma coisa que eu ia falar para vocês É assim Eu... Não é todo final de semana que a gente vem e anda com cavalo Mas quando a gente sai A gente pega ele e vai de um ponto ao outro Deixa ele descansar e volta E nesse momento que a gente descansa A gente vê Tem bastante gente que anda com cavalo por aqui, né? A gente vê A pessoa deixa o cavalo amarrado, gente No sol Por favor Isso assim É um pedido mil, sabe? O bichinho já andou Carregou você Geralmente a pessoa deixa o cavalo numa toada mais forte Para quem não sabe o que é uma toada mais forte É numa velocidade mais forte, né? Num pique, mas é um pouco mais rápido Eu pelo menos deixo o barão andar De vez em quando ele vai na toada dele Mas assim A pessoa deixa o cavalo lá amarrado Com o cabresto Com o freio Com a cela apertada E no sol Você que tem cavalo, gente Por favor É um pedido O bichinho tem coração O bichinho tem sentimento, sabe? Ele sente dor Ele sente sede Então O... Olha lá Ele vai sozinho na toada dele Então, gente Chegando no meu lugar A primeira coisa, assim Que seria o certo a se fazer, né? Pelo menos é o meu ponto de vista Eu vou chegar lá agora no pesqueiro Eu vou descer do cavalo Eu vou procurar uma sombra pra ele Eu vou procurar água fresca pra ele Eu vou tirar do rosto dele O... O... O cabresto Não sei se é cabresto que fala A cabeçada com o freio Eu vou desapertar a cela E o bichinho vai descansar Porque, ó Ele tá aqui me carregando Eu tô com sede Eu fico imaginando ele Então, gente É um pedido meu, tá? De coração O bichinho é um ser vivo aí, ó Tá bom? Não judia Não maltrata Eu sou aquela pessoa, assim Que... Eu tenho essa consciência, sabe? Eu tenho meus bichos de estimação Eu não tenho um só, não Eu tenho muitos E muitos mesmo E eu cuido deles Como se eu quisesse cuidassem de mim Entendeu? Cuida do bichinho, gente Se você tem aí um bichinho Cuida dele Dá uma comida boa Dá uma água fresca Água limpa, tá bom? Não tenho nada contra Quem tem assim animal de estimação Mas quem tem, gente Por favor É o que eu sempre falo É o que eu sempre peço Cuida Cuida porque se você não cuidar O bichinho passa necessidade aí Tá bom? Então vamos lá Que o pesqueiro tá chegando O barão merece a aguinha gelada dele Gelada não, né? Fresca, né, filho? E... Eu queria mostrar pra vocês O cara com a charrete Mas eu acho que ele já foi embora, né? Ah, tá lá em cima Putz, não vou alcançar não Né, barão? Então tá, gente Chegando lá A gente volta a gravar mais 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 Chegamos aqui, gente O pesqueiro Uhul Nós saímos lá do rancho Rancho da Mata Aqui em Montemor Que é onde fica o nosso cavalo Tem uma lá especializada Só trabalham com isso Nós saímos de lá Oito e meia Agora é dez horas Então vamos colocar aí Nós vamos até o Marcão Deu mais ou menos cinquenta minutos Do Marcão Deu cinquenta minutos Uma hora, né? Que eu vim devagarzinho Eu vim parando Eu vim filmando Deu mais ou menos uma hora Deu mais ou menos uma hora Chegamos aqui no pesqueiro Chegamos aqui no pesqueiro Primeira coisa que nós vamos fazer, gente Primeira coisa Que nós vamos fazer Procurar uma sombra Tirar esse negócio Da cabeça do cavalo Que é a cabeçada Tirar a cabeçada do cavalo Afrouxar a cela dele E dar uma água fresquinha Pra ele Vamos ver aqui por onde eu vou passar agora Vou por baixo Porque ali ele pode prender o pé Agora eu vou procurar uma sombrinha pra ele Ele vai ficar aqui mesmo Nosso cameramento ali já Tomando a cerveja dele Num copo de vidro da Heineken ainda Vamos procurar água pro cavalinho agora Eu vou Ele tá pedindo já pra tirar o negócio da boca dele Na criancinha Eu vou soltar ele aqui E depois eu volto a filmar Pode colocar, moça Vamos por aqui Aí gente, o que eu falei pra vocês Tem que tirar Eu tiro pelo menos a cabeçada É que eu não fui ainda lá pegar água Porque eu mal cheguei Vocês vão ver aí o menininho A hora que eu chego aparece o menininho Ele ficou apaixonado pelo cavalo Aí eu falei pro pai dele Que ele podia Colocar a criança acima do cavalo Aí o barão Olha o que eu falei pra vocês É um cavalo bem cuidado, gente É um cavalo de 14 anos de idade Que não parece que tem 14 anos de idade Mas por quê? Porque tem um trato bom Porque a gente cuida Porque a gente anda com o cavalo Mas dá o descanso pro cavalo Então tem que cuidar, gente Você que tem um animal de estimação aí Tem que cuidar Não importa se é cavalo Se é passarinho Se é cachorro Quer ter um animal de estimação Quer ter um pet aí na sua casa Mas cuida do pet Porque o bichinho depende de você Agora enquanto a criancinha tá aí brincando com o cavalo Eu vou lá procurar água pro barão Eu já tirei a cela dele Já tirei o cabresto dele Ele tá aqui atrás de mim Eu tô levando ele lá agora pra beber água Né, barão? Tô levando o barão lá pra beber água Meu grandão, meu baleia Né, barão? Aí vamos lá agora Levar ele pra beber água Ele faz sucesso, gente Com as crianças, tudo O Brasil é que tá beber água Porque ele merece, né, barão? Aí eu vou cortar o vídeo aqui Eu vou cortar o vídeo aqui Porque senão Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido Essa aqui vai ser a parte 1 A parte 2 a gente vai voltar pro rancho Vai mostrar as aves que tem lá E esse aqui é o nosso dia no rancho Montemor Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal Já dá o seu like aí no vídeo Ativa o sininho e não perca Não perca os próximos vídeos, ok? Então até a próxima pra parte 2 Um dia no rancho Tchau, tchau ˝ Tchau E aí Tchau 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 E aí